Música A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Sucesso de público, Tartufo reestreia no Teatro Dulcina. A peça traz uma reflexão sobre questões que estão aí até hoje. Os falsos devotos religiosos, o charlatanismo e a influência da religião no convívio familiar. A comédia fica em cartaz até o dia 28 de agosto, sábado e domingo, às 7 da noite. O endereço está aparecendo aí pra você. A companhia Os Buritis estreia o espetáculo de teatro-dança Depois do Silêncio. Baseado em fatos reais, a peça narra a trajetória de uma menina surda e cega. Ellen Keller recebe a ajuda de uma professora na difícil tarefa de aprender libras. Nasci ouvinte, como a maioria de vocês. Mas tive meningite, com mais ou menos 3 anos e meio, e perdi a audição. Depois do Silêncio, vai do dia 25 de agosto até 4 de setembro, quinta a domingo, às 8 da noite. O espetáculo Boxes faz única apresentação na sede da Companhia dos Atores. O projeto de teatro visual conta com uma instalação onde caixas apresentam shows e jogos interativos, que podem ser assistidos somente por um espectador por vez. É uma experiência única, pessoal e delicada. O projeto abre ao público no sábado, dia 27, das 3 da tarde às 6 da tarde. Paulinho Mosca celebra 55 anos, voltando ao Circo Voador, com a turnê Beleza e Medo. O músico, cantor e compositor lançou discos, fez participações de gala e comemorou momentos importantes da carreira nesse palco. E a animação para esse reencontro é grande. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era? Era a certa no alvo, mas o alvo que não acerta não te espera. Vamos lá! A turnê pousa no Circo Voador na sexta, dia 26. Os portões abrem às 10 da noite. No domingo, estreia o espetáculo Valencianas II, na praia de Copacabana. Depois do sucesso de Valencianas, o cantor Alceu Valença e a orquestra Ouro Preto, dirigida pelo maestro Rodrigo Tofolo, prometem embalar e encantar o público com canções que marcam a história da música brasileira. A apresentação é no domingo, dia 28, às 6 da tarde, e é de graça. Quer começar a semana com tudo? Então se liga na peça O Astronauta, no Teatro Firjancese. Com inspirações claras nos clássicos da cultura pop 2001, O Modicéia no Espaço e Interestelar, o ator Heriberto Leão vive um homem isolado que se vê como um astronauta em uma missão intergaláctica. A viagem é uma jornada interior sobre a existência humana, a memória, a morte e o tempo. A peça estreia no dia 29, segundas e terças, 7 da noite. A Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo.